Bora rapaziada, bora meu povo, bora meus amigos Passando por aqui pra agradecer a vocês Nós aí estamos com dois meses de canal E graças a Deus atingimos aí os mil inscritos Aonde eu imaginaria que eu nunca chegava a essa meta Mil inscritos é muita gente em dois meses Então eu queria agradecer a vocês aí o carinho, queria agradecer a atenção Queria agradecer a vocês aí que estão curtindo nossos vídeos Porque isso é muito gratificante Aonde eu pensei que eu ia passar dois anos ou três Ou não chegaria a essa meta de mil inscritos no canal Em dois meses a gente estamos com essa quantidade já, graças a Deus Então eu queria agradecer o carinho de vocês Queria agradecer aí a rapaziada que está curtindo nossos vídeos A rapaziada que está se inscrevendo no nosso canal Obrigado aí pelo carinho E passando por aqui também pra cantar uma toadinha pra vocês Pra que vocês não se arrependam de estar aí junto com a gente E a gente sempre vai estar buscando coisa nova A gente sempre vai estar postando alguma coisa aí Que é pra que vocês que estão interagindo aí Fiquem felizes em estar no nosso canal E a gente não sabe fazer bonito, a gente não sabe fazer bom não Mas a gente faz do jeito da gente Vocês gostam então A gente só tem a agradecer o carinho de cada um de vocês Que papai do céu a proteja cada um de nós Eu sempre costumo dizer Fé em Deus e pé na tábua Não tenha medo de nada Tenha fé em Deus E críticas Graças a Deus eu tenho poucas Pouca gente me critica Mas sempre tem que você aprender com as críticas, né? Às vezes alguém diz E vão estar errado Vou lá e tento consertar Mas graças a Deus eu tenho mais elogios do que críticas E a rapaziada Que tá inscrito no nosso canal aí Sempre, fico ligado aí Que sempre a gente tá postando alguma coisa nova Sempre a gente tá mandando mais coisa nova E isso A gente faz isso por vocês Pra vocês Porque se fosse pra gente Não precisava a gente abrir um canal A gente cantava aqui Na cozinha É onde a gente tá aqui Mas a gente fez isso justamente Pra que vocês Fiquem assistindo aí nosso trabalho Curtindo aí nosso trabalho E a gente fica feliz por isso E lembrando do meu professor Dete Lá da terra dos agudões Agudões Sertânia, Pernambuco Dete Eu considero Dete como professor Dete foi um poeta Foi não, é, né? Um poeta, um aboiador Só que ele parou A carreira de aboiador e de poeta Aposentou E parou Parou tudo, né? Ou escreve em casa Dificilmente você vê ele numa festa Dificilmente vê ele numa festa Mas eu ainda considero o Dete Professor Eu considero o Dete aboiador E o Dete poeta Porque Eu sempre costumo dizer Que quem é Quem é rei nunca perde a majestade E meu parceiro vai dentro Pra mim é Vai se eternizar Aí teve uma festa Lá Meu amigo Gilberto Isso fica lá nas terras De Perto da piranha Giovanni É Aí Dete fez Uma toada Pra uns bois Que eles fizeram Uma festa pra lá Que diz mais ou menos assim Essa toada também Eram os bois de Ivan de Luca Na verdade Aí juntaram os amigos E fizeram a festa Aí Dete fez a toada Que Ivan de Luca Eu disse que só ia na Bela Vista Quando Ivan de Luca casar Mas parece que eu vou antes Que não tem jeito não Ele parece que já tá com 60 Não casou ainda E só eu indo Antes dele casar Diz mais ou menos assim E o Arrugado Na fazenda Jatobá Fizeram reunião A pega de dois boi brabo Andorinha e Azulã Tá se aproximando os dias Azulão Disse a Andorinha Que Ivan nos perseguia Sem motivo e sem razão Que Ivan nos perseguia Sem motivo e sem razão Lá no baixinho do respeito A vaqueira eu não respeito E na armadeira eu me meto Morro e não vou pra prisão E na armadeira eu me meto Morro e não vou pra prisão E o Ivan falou pra Adalto Lá no cadeirão do gato Vaqueiro solta um boato E não vai pegar Azulão Vaqueiro solta um boato E não vai pegar Azulão E vandiga caboeira que onde nós tá tem madeira Quebra faca e catingueira E pau derriado no chão Quebra faca e catingueira E pau derriado no chão Ivan Galeguento e Giovanni Gilberto Sei que são bons, são esperto Mas não aguenta o meu rojão Sei que são bons, são esperto Mas não aguenta o meu rojão E a genária de mim Tão falando sobre mim Quem vir em cavalo ruim Só vai deixar confusão A genária de mim Tão falando sobre mim Quem vir em cavalo ruim Só vai deixar confusão Viva o meu sertão Pega de boi Viva a vaquejada Valeu rapaziada Obrigado pelo carinho Obrigado a rapaziada Que tá inscrito aí no nosso canal Obrigado a rapaziada Que tá curtindo nossos vídeos É nóis Isso é mais uma das histórias Das toadas que a gente tá cantando Mas vem muita história por aí ainda Vem muita toada Vem muito improviso Tamo junto misturado Fé em Deus e pé na tabra É nóis Tchau 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 Tchau